O som produzido pelos nossos passos são uma frequência. Três passos por segundo, quatro passos por segundo, cinco passos por segundo e assim por diante. Se pudéssemos ouvir quatrocentos e quarenta passos em um segundo, teríamos este som. Esta é a nota lá. Essa frequência é de quatrocentos e quarenta hertz, que significa quatrocentos e quarenta pulsos em um segundo. Todas as outras notas musicais são também frequências. Quando tocamos dois desses sons juntos, estamos, na verdade, combinando frequências distintas. Neste caso, temos duas notas dó, uma mais grave e outra mais aguda. Vamos reduzir as frequências igualmente de maneira que possamos ouvir as pulsações como passos. Para cada passo deste dó, dois passos deste outro. Portanto, uma mesma nota, mais grave e mais aguda, tem uma relação matemática de um para dois. Se combinarmos o dó com um sol, teremos isso para cada dois passos do dó, três do sol. A combinação de um dó com um fá gera a fração de três para quatro. Esses são os intervalos mais agradáveis ao ouvido humano. São formados por frações simples. Um para dois, dois para três, três para quatro. Agora, veja só esta combinação. Um fá com um si. Uma grande confusão, não é mesmo? Um intervalo de trinta e dois para quarenta e cinco. Elas começam juntas e só vão se encontrar depois de trinta e dois passos do fá e quarenta e cinco do si. Tchau. Tchau, tchau.